O Guilherme Batista fez uma reportagem agora, que eu queria que ele falasse um pouco antes dessa reportagem, mas já já ele vai falar um pouco mais, porque ele teve presente, ele sabe explicar tudo com relação a isso. Claro que ele já vai explicar também na reportagem. Mas a tão esperada duplicação da TR-445, no trecho entre Londrina e Irerê, finalmente, finalmente Londrina, região, vai sair do papel. Ô Bruno, que notícia boa! Sim, quem vai trazer história, quem vai contar, é aleluia! Isso aqui, rapaz, tá mais fácil você ver o Palmeiras ganhar o Mundial de novo? Às vezes falam que ganharam em 1951, aí os outros falam que não. Tá mais fácil o Palmeiras ganhar o Mundial. O Palmeiras ganhou o Mundial ou não ganhou, Gegê? Não! Alisson, Palmeiras ganhou o Mundial ou não ganhou? Não! Eu acho que é intriga de vocês, que o palmeirense fala que tem sim o Mundial. É uma grande mentira! Roda a reportagem do Guilherme Batista, que vai trazer notícia boa para Londrina e também para a região. Roda! Mesaque trabalha num posto de combustíveis nas margens da rodovia perigosa. E já perdeu as contas de quantas vezes viu ou soube de um acidente grave e até com morte registrado no trecho. Que é uma BR muito perigosa, né? Inclusive não tem nem acostamento, né? Então, todo dia é praticamente um acidente, né? Às vezes por irresponsabilidade do motorista, quanto com a BR perigosa mesmo, né? Você acha que se duplicasse ou fizesse alguma readequação, melhoraria? Ah, com certeza vai melhorar, né? Dona Maria é outra que sabe bem da má fama da PR-445. Ela mora em Mauá da Serra, mas toda semana vem para Londrina de ônibus, a trabalho. E no meio do caminho, quase sempre dá de cara com um ou mais acidentes. Muita tragédia, Javi. Muitas. É uma obra que se mostra necessária na avaliação da senhora? Muito necessária. Vai ser mais conforto para a gente que depende de viajar, né? E essa duplicação não é pedida somente por um ou outro morador, não. Políticos, empresários e representantes de diversas entidades da sociedade civil organizada fazem coro junto ao governo do estado há pelo menos 30 anos. Pois é, não é de hoje que a cidade sabe da importância e da necessidade da obra, que finalmente, segundo o governo, vai começar a sair do papel. Uma audiência pública discutiu os últimos detalhes da duplicação, que nesta primeira etapa vai contemplar um trecho de 15 quilômetros entre o viaduto do conjunto Jamilidequeche e o distrito de Irerê. Na obra, vão ser construídas pontes sobre um rio e dois ribeirões, além de proteções, alargamentos, quatro viadutos, dois no acesso para a entrada da Segonha e dois para Coroados, e uma trincheira, bem no trevo do distrito rural. O Departamento de Estradas de Rodagem quer abrir a licitação ainda este ano, para escolher a empreiteira no próximo mês, e se tudo correr dentro do esperado, iniciar as obras em abril de 2018. Obrigatórios são prazos contratuais, que serão previstos em edital, então a gente acredita que até março a gente já deve ter alguma definição boa, talvez já dando a ordem de serviço. Vão ser investidos cerca de 120 milhões de reais nesta primeira fase dos trabalhos, que devem durar até dois anos. Mas, para quem acompanhou o drama e os problemas de outra duplicação, nos 17 quilômetros da rodovia entre Londrina e Cambé, e viu a obra ficar pronta só depois de quase seis anos, fica difícil acreditar no prazo original dado pelo governo. A intenção é acompanhar todo o serviço, desde o início, e exigir que a empresa cumpra todos os prazos. Eu acho que a duplicação do trecho urbano da 445, que era também uma reivindicação antiga, realmente nós tivemos muitos problemas. E acho que isso vai servir de exemplo, vai servir de exemplo para se não se cometer os mesmos equívocos que foram cometidos ali. Todo mundo tem que ficar vigilante, a sociedade tem que ficar vigilante, a gente precisa acompanhar o desenvolvimento aí, da execução dessa obra. A comunidade se envolve de maneira absolutamente ética, cobrando e acompanhando todos os passos. Isso até foi reconhecido, é o que eu estou te falando, pelo próprio governo do Estado, como necessário e bom, para que realmente o andamento seja o melhor possível. Obrigado. Obrigado.